Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou estar indo, pessoal, fazer uma gradeação ali Lá está plantando milho, e agora que ela chegou a época para chegar lá para Santotão e daí para frente eu botei milho, para em Deus Aí a área lá é um pouco complicada, aqui temos mais irrigações cano, cano enterrado, aí é meio difícil um pouco de gradear, mas vamos fazer lá o serviço e vocês vão acompanhar lá, vamos para lá para lá, vamos lá E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.